Bom dia, bom dia para vocês nessa manhã gostosa, quarta-feira solzão, hoje eu fui na praia, caminhada, 5 e meia da manhã, estava caminhando na praia, aquele sol já levantado, maravilhoso, da outra astral, a gente já começa com outra astral. Eu moro em Bertioga, a gente pega aqui, esse sinal pega em todo o litoral paulista, e eu estou falando dos estúdios de Bertioga para todo o litoral, para o mundo. Nós temos outros estúdios em Santos também, de vez em quando eu vou lá fazer o programa Opinião, lá tem o Resenha Santista, mas eu estou falando agora de Bertioga, coisa maravilhosa. Nossa, aquilo me renova, me dá energia, sabe, para mim começar o dia. E está bonita aquela orla da praia, né, está bonita, viu? Nossa, como está bonita, bem conservada. É, ó, precisa fazer algumas coisinhas, tirar aquela população de rua que está lá, eu vejo diversos dormindo embaixo daqueles quiosques, repaginados os quiosques, mas eles procuram um abrigo, é lá, né, eles não vão para o abrigo, tem um abrigo aqui, não tem, Amanda? Sim. Tem, está funcionando o abrigo? Eu vou verificar, Zaidão, mas creio eu que sim. Verifica, mas eles deveriam ir para lá, sabe? Ou fazer um trabalho de devolver para a sua cidade de origem, sabe? Vou pedir também, que nesse ponto aí, viu, é uma coisa assustadora, que os comerciantes do ramo de alimentação não os alimente na rua. Por favor, porque eles têm alimento lá no abrigo deles, senão eles nunca vão para o abrigo, tem alimento na rua fácil, tem a bebida na rua, tem tudo na rua, entendeu? É mais fácil para eles, dorme embaixo dos quiosques, estão abrigados. Esse pessoal, gente que nem a gente, lógico que é gente que nem a gente, está nessa condição de rua por um motivo familiar ou por qualquer outro motivo, mas não é para estar na rua, sabe? Não é para estar na rua isso. É para estar trabalhando em algum lugar, tem vaga de emprego, Bertioga é uma das cidades que mais emprego está gerando no município. Ajudante pedreiro, limpador, varredor de rua, sabe? Tem tanta vaga de emprego, tenha uma ocupação, sabe? Não fica na rua o dia inteiro perambulando com aquelas barrigudinhas na mão. Isso é ruim, ruim para vocês, moradores de rua. E ruim para a cidade também, que fica uma população meio que desocupada, sabe? Transitando de um lado para o outro, aquele mundo de cachorro, sabe? Atrás. Isso é ruim mesmo. Sabe? Me dói o coração ver vocês nessa situação. Agora, eu falo com os assistentes sociais, alguns me dizem, Zaidan, eles não querem ser ajudados. Eu até acredito que eles não queiram ser ajudados, sabe? Como o pessoal da Cracolândia não quer sair de lá, porque lá a droga é fácil. Qualquer outro lugar que eles forem, eles não vão ter a droga assim na mão, como eles têm lá. Mas é preciso que haja um trabalho de conscientização, de persistência, resiliência, sabe? Para convencê-los de que eles podem morar em Bertioga, mas não nessa condição, sabe? Subhumana, submoradia de tudo. Uma condição de morador que trabalha, sabe? É assim que a gente quer ver os municípios, principalmente em Bertioga, onde eu moro. Está funcionando o albergue? Está funcionando. O albergue municipal se chama Casa de Passagem Renascer, fica na rua Ayrton Sena da Silva, no número 1108, no centro, antigo parque Estoril. O local funciona de segunda a sexta-feira, das nove às 17, com o plantonista todas as noites, feriados e fins de semana. Para mais informações, vocês podem ligar no número 3317 2617. Bom, é esse que eu queria falar hoje, também eu quero falar sobre as eleições, né? Eu nunca vi tanta baixaria, tanta esculhambação numa eleição como eu estou vendo, viu? Que coisa de maluco. Eu não vejo proposta de governo nenhuma, de nenhum lado. Eu vejo proposta de governo, sabe? Bolsonaro até que montou um plano de governo lá, principalmente na área econômica, mas do outro lado eu não vejo nada. Só vejo, ah, o Bolsonaro é pedófilo, Bolsonaro é genocido, Bolsonaro é isso. Ah, o Lula é ladrão, o Lula roubou a Petrobras, o Lula roubou o Mensalão, o Lula, os seus filhos ficaram ricos. Falem de propostas, propostas. É isso que vocês têm que falar. E a população fica aí nesse meio. Quem que eu vou votar? Vota no menos ruim. Tá? Bom dia, Amanda. Bom dia, Zaidan, bom dia ao nosso convidado e bom dia a você aí de casa. Seguimos sempre ao vivo de segunda a sexta-feira, das 9 às 10, na TV Cultura Litoral, pela TV aberta no canal 48 e pela NET Claro no canal 522. Também estamos sintonizados na Rádio Praia FM pelo 106.1. E se você estiver nos assistindo aí da sua casa ou dirigindo o seu carro e ouvindo a gente pela rádio, manda uma foto sua, uma foto aí do seu café da manhã ou uma pergunta para o nosso convidado, interaja conosco através do WhatsApp no número 1399666.000. 1399666.000. E vocês também podem interagir conosco e eu até convido vocês em nossas redes sociais. no Facebook Sistema Costa Norte de Comunicação ou no canal do YouTube Café da Manhã. E quando vocês estiverem já assistindo a nossa live ao vivo, aproveita, segue o nosso canal, curte o nosso vídeo, copia o link e manda no WhatsApp para todos os seus amigos que esse tipo de ajuda faz o nosso trabalho crescer, alcançar mais pessoas. E se você gosta de assistir a gente, você sabe que a nossa informação é de qualidade. Então nos ajude aí a propagar essas informações e esse trabalho que a gente faz com tanto carinho. É certo. E vamos chamar o nosso convidado de hoje, é o Rafael Saraiva, eleito deputado estadual no último pleito, agora dia 2 de outubro, pelo União Brasil com mais de 98 mil votos. Eleição boa, hein? 98 mil votos é um caminhão de votos, né? Bom dia, deputado Saraiva. Bom dia, Zaidan. Bom dia, Amanda. Um prazer aí receber esse convite de vocês. E a gente está nessa manhã agradável. Não tão agradável como a sua, em Bertioga, que teve um início de manhã maravilhosa. Mas aqui em São Paulo está um dia lindo também. Ah, esses dias estão gostosos, né, deputado? Deputado, foi uma surpresa para você esse caminhão de voto aí. Você que é defensor das causas animais aí, que a gente vai falar já. Eu até citei no meu editorial. Eu vejo essa população de rua, cada um carregando em volta de si meia dúzia de cachorros, né? Não gatos, mas cachorros, né? Machos e fêmeas, né? Cadelas e cachorros, né? Me dá uma dó deles e dos cachorros, dos animais também, que os acompanham, sabe? Foi surpresa ou você esperava esse caminhão de voto? Ah, não tem como falar que esperava, né? A gente vem com um trabalho bem consolidado há alguns anos. Eu trabalhei como chefe de gabinete do vereador Felipe Beccari aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Ele já tinha se deleito vereador com 98 mil votos. Agora foi a deputado federal, bateu cerca de 180 mil votos. Então a gente tem um trabalho consolidado nessa bandeira animal. E durante o mandato da vereança assumimos uma outra responsabilidade que é o autismo. Então, através da rede social, a gente tem um trabalho consolidado, pulverizado, e a expectativa aí, ela se tornou realidade nas urnas. É. Vocês fizeram uma dobradinha. Foi isso? Alô? Fizemos um... Oi. Oi? Não, que você sumiu. Põe nós dois na telinha aí. Dá pra dividir a tela? Eu e o deputado aí. Vamos bater um papo aqui, vai. Dá pra dividir aí, João? Vocês fizeram uma dobradinha, deputado? É isso? Isso, isso. Fizemos uma dobrada fixa por todo o Estado, ao contrário de alguns candidatos que fizeram várias dobradas. Fizemos uma dobrada única. Legal, muito legal. Você vê que é uma parceria boa, né? Você transferiu 98 mil votos pra ele, que somou em mais de 180 mil. Você falou, né? Cerca de 178 mil. E ele transferiu pra você 98 mil votos. Isso. Foi bem bacana. É um trabalho que a gente já vem exteriorizando na rede social de parceria. O Felipe, ele é meu amigo há alguns anos, desde a época de faculdade. Iniciamos esse trabalho juntos, em 2019. Em 2020, fomos coroados, né? Ele foi coroado como vereador da cidade de São Paulo. E um trabalho bem homogêneo, realizando bastante, entregando bastante conteúdo pra cidade de São Paulo, nos credenciou a fazer essa dobrada fixa pelo Estado. É a primeira vez, deputado, que você se candidata? Primeira vez. Olha, primeira vez e faz esse caminhão aí. Não é nem um caminhão, uma carreta de volta, não é fácil, não. Ó, deputado, quando é que começou esse trabalho com os animais? O Felipe Becar, ele faz esse trabalho de proteção animal há mais de 10 anos. E em 2019, ele me chamou pra auxiliá-lo, sou advogado. Ele tava recebendo um número muito grande de denúncias de maus tratos. e ele pediu uma ajuda, um auxílio, pra que o instruísse, o auxiliasse nas demandas de maus tratos em sede policial. E a partir daí, começamos a trabalhar juntos nesse trabalho social. E esse empreendedorismo social nos levou a essa carreira política que se iniciou. Ah, legal. Deputado, você é uma pessoa que utiliza muito as redes sociais, né? Você e o Felipe, né? Os dois, né? Isso. Hoje, o senhor acha que as redes sociais influenciam muito na eleição de um candidato? Ela é fundamental ou ainda tem aquele trabalho de aperto de mão, rua, essas coisas? Eu acho que é assim, o nosso país, ele não tava acostumado a discutir política. E agora que tá começando essa polarização, as urnas nos mostraram que o país, como um todo, se dividiu em três. Os pró-Bolsonaro, pró-Lula e o terceiro grupo no que tange a deputados federais e estaduais, que são aqueles que se elegeram com base numa causa. No meu caso, por exemplo, eu tive votos em mais de 500 cidades. E eu passei por cerca de 30, 35 cidades no máximo. Então, a gente vê que essa pulverização de votos, ela tem uma... é uma consequência do trabalho de rede social, que ela nos leva até onde os nossos pés não chegaram ainda. É. 645, o senhor fala que teve em mais de 500 cidades e foi em 40, pouco mais de 40 municípios, né, do estado de São Paulo, ou seja, menos de 10% dos municípios o senhor esteve pessoalmente, né. Realmente, a rede social é muito forte nesse ponto. E onde foi a maior concentração de votos sua? A maior concentração foi na capital. Cerca de 51 mil votos. No litoral, eu sou... eu falo que eu sou cria do litoral, né. A minha família materna é de Santos, minha família paterna é de Ilhabela, então é um prazer estar aqui falando para... eu sei que meus familiares estão me ouvindo também. Então, o litoral, como um todo, eu tive cerca de 6 mil votos. Beleza. O prefeito de Ilhabela, ele não pede esse programa, provavelmente ele está assistindo Toninho Colucci do PL. Dá um abraço, manda um abraço para o Toninho. Eu conheço. O César, chefe de gabinete dele também. É, o César de Túlio, gente boa, cara, entende tudo de política. Você conhece ele, né? Ele conhece, conheço, ele é muito amigo da minha família, me conheceu, eu tinha uns 2 anos, desde os 2 anos eu o conheço. É, daqui a pouco ele dá uma cutucada aqui, no WhatsApp. Deputado, a gente vai fazer um pequeno intervalo aqui, pela TV aberta, mas a gente permanece ao vivo nas redes sociais. O senhor também permanece aí ao vivo nas redes sociais, tá bom? Então, E aí,